Depois de um longo tempo, né, quem fala que montanhista não tem memória, passa perrengue uma vez, repete o perrengue. Novamente aqui no cume do Cabeça de Touro, depois de uns nove anos, tá a Lorena sentadinha se escondendo do frio. Juvenil, conectado com o livrinho de cume, um trabalhinho legal que o pessoal fez de colocar livro de cume em vários cumes. Lá na frente, tá o Três Estados, aqui embaixo o Cupim de Boi, e lá pro fundo, já nas nuvens, onde tá a Pedra da Mina, Tartarugão, que a gente passou também, Pico do Avião, outra que a gente subiu. E bem lá pro fundão, já não dá pra ver Marins e Itaguaré. Emendando Marins e Itaguaré com Serra Fina 2.0. Agora descer, que a gente ainda tem que pegar as barracas, mochilas que estão ali no Cupim de Boi, descer pra base dos Três Estados, dormir, que amanhã tem mais. Amanhã a gente fecha essa viagem. A gente fecha essa viagem.